Rosas são vermelhas, violetas são azuis Eu torturei meu pau, agora não sei por que tá saindo Pois sou um dente metal dentro do meu pau Ela sai cheia de sangue, tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Em mim, tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Em mim, tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Em mim, tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Chute no meu saco Pise no meu pau Me faça cortes na cabeça até sangrar e eu passar mal Joga azul e me ta que fogou Eu quero que você me traje igual um lixo Enquanto eu não desmaiar eu não desisto Infectar o meu ponto é cheio de bichô Enfia uma furadeira enquanto eu grito Segui rasgando porque tem cargo de vidro Como é que entrou dentro do meu pau Ela não acreditou Quando eu assino essa coxa eu sou um mito Em mim, tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Dói demais, tortura brilhiana Dói demais, mas é bom demais Dói demais, tortura brilhiana Dói demais, tortura brilhiana Blilhiana Oh, 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 oh